Na lição da semana passada, vimos como o apóstolo Paulo se aplicava para vencer as provações, se aplicava para vencer as dificuldades. A lição dessa semana, irmãos, tem como título Lutando com toda a energia. Isso quer dizer, é preciso colocar energia, força para lutar. Nós temos uma natureza carnal, portanto, nós temos uma natureza pecaminosa. É difícil levar uma vida de acordo com a vontade de Deus. É difícil mudar essa natureza para uma natureza espiritual. É uma luta. E nessa luta nós devemos nos esforçar. Devemos nos esforçar com energia, com força. O título da lição, Lutando com toda a energia. Nós vamos estudar nessa semana sobre esse aspecto. Como aplicar a nossa energia, a nossa força, a nossa força de vontade, na mudança do nosso caráter, na construção do nosso caráter espiritual. Vamos orar, irmãos, pedir para Deus que nos abençoe nesta semana. Bom Pai, te agradecemos pela vida, pela saúde e por tudo que nos tem dado. Te agradecemos porque podemos, mais uma vez, estudar a Tua palavra. Podemos buscar na Tua palavra a orientação para a nossa vida. E podemos aplicá-la, Senhor, segundo a Tua vontade. Nos abençoa, portanto, no estudo dessa lição, que seja um estudo adequado, profundo, um estudo feliz para cada um de nós. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos ao verso para memorizar. Está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 29. É o verso do apóstolo Paulo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Vamos descobrir o que está escrito neste verso. Qual é o fim que ele se empenhava? O fim que ele se empenhava era a pregação do evangelho, a divulgação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele se empenhava. Isso quer dizer, ele se dedicava. Não era uma coisa superficial, mas ele se dedicava. E veja lá, esforçando-me o mais possível. Esforçando-me era um esforço pessoal. Ele pessoalmente se esforçava ao máximo, o mais possível. Mas veja, irmãos, como é que ele se esforçava? Segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. O poder do Senhor Jesus Cristo operava no apóstolo Paulo. Por isso ele podia se esforçar. Por isso ele se empenhava. A luta com a força de Cristo está agindo em mim. Era isso que o apóstolo Paulo queria dizer. Ele se empenhava, mas o poder, o poder vinha do Senhor Jesus. Para mudar de vida, irmãos, uma das coisas que precisamos fazer é perdoar. Perdoar aqueles que nos ofenderam. Perdoaram todos quaisquer que tenham feito algum mal para nós. E isso é difícil. Nós normalmente alimentamos ira, amargura, desejo de vingança. Agora, irmãos, quando nós perdoamos, nós libertamos aquele a quem perdoamos, mas especialmente libertamos a nós a libertação da ira, a libertação do ressentimento. Somente pelo poder de Cristo, irmãos, é que podemos fazer isso. Não está na nossa natureza. Essa é uma mudança espiritual. Na mudança espiritual, irmãos, nós podemos suportar os crisóis, suportar as provações e não sermos dominados por elas. Veja, por favor, o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quando nós recebemos o poder de Cristo, irmãos, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, confessamos os nossos pecados e somos perdoados por ele, nós recebemos o poder de Cristo. Nós recebemos a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, agora nós somos novas criaturas. Passamos a ser novas criaturas. E veja, irmãos, o que dizem novas criaturas. Todas as coisas antigas já passaram. Toda a nossa natureza carnal passou, ficou no passado. Mas, irmãos, falando ainda sobre esforço, eu me lembrei de um verso de Gonçalves Dias, um verso muito conhecido da literatura. Ele diz assim, Eu queria aplicar esse verso de uma maneira espiritual. A vida é uma luta reenida, é uma luta intensa, é uma luta violenta. Quando nós nos empenhamos em fazer a vontade do Senhor Jesus, nós temos uma luta intensa. Mas o que diz assim, Quem são os fracos, irmãos? Os fracos são aqueles que não têm o poder de Cristo. Os que não têm o poder de Cristo se abatem facilmente, desanimam. Mas e o que faz com os fortes? Quem são esses fortes? Parafraseando aqui Gonçalves Dias. Os fortes são aqueles que acreditam, que acreditam suas forças no Senhor Jesus. Como o apóstolo Paulo fazia, como vemos no verso, Eles se empenham o mais possível no poder de Cristo. Ele era forte por causa do poder de Cristo. E a esses, então, só faz exaltar. A luta só faz exaltar. As provações só fazem exaltar. As provações vencidas pelo poder de Cristo resultam na purificação do caráter, na purificação da vida, da vida agora espiritual, para a vida eterna. Veja, irmãos, nessa semana vamos estudar qual é o papel da força de vontade. Quanto que nós devemos ter de força de vontade? Qual a influência dos nossos sentimentos, das nossas vontades? E por que perseverar? Eu desejo que todos nós estudemos a lição com afinco, com alegria, especialmente com alegria, para descobrir o que Deus tem preparado para nós nessa semana. Quero desejar a todos um feliz estudo da lição 6 da Escola Sabatina.